A possibilidade de construção de uma nova estrutura para a unidade de saúde Dom Antônio Reis no bairro Medianeira voltou à pauta da Comissão de Saúde da Câmara. Os vereadores Coronel Vargas, Luciano Guerra, Marion Mortari, Pastora Lorena, Valdir Oliveira e Vanderlei Araújo discutiram o tema com o secretário de saúde do município, Francisco Arrisson. A reunião ocorreu na sede da secretaria na quinta-feira, dia 31. Os parlamentares inicialmente relataram a precariedade das instalações atuais da unidade de saúde e a impossibilidade de ampliação ou reforma do prédio, cuja área é muito pequena. Quando da visita ao local, a própria comunidade sugeriu a construção de uma nova unidade em uma ampla área no mesmo bairro, onde já há definição de instalação de uma creche do município. Conforme os vereadores, os recursos viriam de emendas parlamentares em nível federal, estadual e municipal. Para tanto, há necessidade de que a Prefeitura regularize questões relacionadas à matrícula do imóvel para a construção da nova estrutura. O Executivo Municipal também ficaria responsável pela elaboração dos projetos de engenharia e arquitetura. A gente vai fazer a solicitação formal dentro do Executivo, ao Prefeito, para que tenha essa sensibilidade e de encaminhar depois a SERU, a questão de projetos e até mesmo de começar a viabilizar no governo federal essa verba para mais tarde a construção da nova unidade. Ficamos felizes porque esse foi o primeiro passo e, de acordo com o que ouvimos do Secretário da Saúde, há sim a concordância em que se trate desse assunto com a maior brevidade possível. O que ficou deliberado agora? Iremos, então, ao Prefeito, vamos reunir a nossa comissão da Câmara de Vereadores, Comissão de Saúde e Meio Ambiente, Secretaria da Saúde e o Prefeito Municipal, numa reunião lá na Prefeitura, então, para lá encaminhar este assunto de uma forma com mais veemência. Esperamos a concordância, esperamos a concordância do Prefeito, porque há uma concordância geral, assim, não há mais condições. Aquela unidade de saúde precisa, sim. Evidentemente, sabemos que a obra não será feita de um momento para outro, mas só que precisamos iniciar o mais breve possível para que, em menos tempo, então, esta região tenha uma nova e moderna unidade de saúde. Legenda Adriana Zanotto